Música 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 Fala Sofiro do segundo oral Depois de muita luta Peguei chuva pra caraca Chegava aqui no Ingenial Primeiro Flávio do ano Primeiro Flávio do ano Tem que ser Sofrido, se é Sofrido o Fluminense tem que ganhar Na moral, deixei o bigodinho Cortei o cabelo, o cabelinho tá louco O jogo já vai começar Vamos começar agora o jogo Vamos começar agora o jogo Vamos ganhar isso ai Música 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 É, gol do gol, sim. Gol do Wellington. Ele vai entrar pelo gol, né? É que Samuel Xavier tá muito ruim, cara. Aí é tudo que deram, mano. Pô. Cara, eu acho que é calvície do Samuel Xavier, mano. Porque o Alberto Ribeiro tá ficando calvo. Aí tá ficando ruim também, mano. Eu acho que é o negócio da calvície. Eu recomendaria um minuto que seguiu pra ele. Se vocês estão ligados, eu tinha um cabelão, mano. Eu acho que eu tinha que doar um cabelo pro Samuel Xavier, cara. Papo correto. E aí eu acho que ele vai voltar e ter o futebol dele. É tipo Sansão versão futebol, mano. Tá ligado? Vamos, 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 vamos. Vamos cruzão, segundo tempo é nóis. Show do intervalo. Vamos ver a performance aqui do Luiz Henrique Cabeludo. Vai, moleque. Tá bem no jogo. Performance. Performance da vitória. Se o Fluminense ganhar... 2x0. 2x0. Cano e Luiz Henrique. Qual é a performance? Qual é a performance? Tá bem. Alguns jogadores estão assim. Cara, não é pra falar igual o Casagrande, não, cara. Fala direito, pô. Vai. Performance. É isso, gente. Show do intervalo. Show do intervalo. Aqui estamos com... Sei lá, quem é? Wellington versão, um jogador bom. Fala, fala. Caixão do jogo. Chega aí, Wellington. Não, não, não. Tá com vergonha, mano? Tá com vergonha? Eu acho que ele é jogador caro. É, é. Jogador caro. 3x0. 3x0. Mais um personagem do show do intervalo. Esse aí é famoso. Dono da página. Salve, rapaziada do Flu de Madrid. Faz uma performance aí pra rapaziada. Não, performance não vai ter, pai. Você dançar, pô. Faz o pitbull, pelo menos. Vai, vai. Uf, uf. Ah, não. Isso aí tá mais pra xioa, cara. Pô, faz direito, cara, pô. Tiquitada, 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 tiquitada. Minha, eles se chamaram é minha raiz. Pô, aí é osso, mas aí é confrita. Minha, eles se chamaram é minha raiz. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não dá outra gama Não dá outra gama É até uma ridícula O papel é muito... Muito A Kalimadinha Não dá outra gama É de Natal O que é isso? É para os métal É o que é isso? Não dá outra gama Não dá outra gama É Não dá outra gama É A CIDADE NO BRASIL 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 Pois she na boca de gulme Se pudesse ir a fama Gude uma Pode não se, pois são A gente só vê que a gente não tem, a gente não tem, a gente não tem, a gente não tem. O que é isso? O que é isso?